Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim a convite da Pernambucanas conhecer a coleção moda deles que eles estão lançando aqui agora Já peguei um suquinho bem delicioso aqui E graças a Deus, porque tá bem com valor, né? E eu vou mostrando tudo pra vocês, vou levando vocês comigo Tô mostrando no Snap também, né? Então siga no Snap, é arroba-mosa-slog Tudo muito, muito fofinho, gente Dá pra fazer um look muito maravilhoso Porque, ó, R$39,90, olha que fofinha, gostei dessa Que já é mais moda jovem Quero ver se... Ai, olha que cropped maravilhoso Amei esse, né? E eu acho que eu vou escolher esse look aqui, gente Eu amei, já mostrei no Snap, se você não me segue no Snap, siga lá Porque você perde tudo em tempo real E aí eu amei essa sandália aqui, ó Maravilhosa Mas... Eu não sei se eu vou usar tanto assim Mas eu quero tênis branco, ó Eu acho que eu já escolhi esse aqui, gente Olha que maravilhoso Lindo, né? Ai, também amei esse sapato Meu Deus, eu quero Lindo, lindo, lindo E eu já cheguei em casa, pessoal E vim aqui gravar pra vocês os meus escolhidos lá da Pernambucanos, tá? Vou começar pelos sapatos que eu estou viciada Já usei quase todos E vamos lá, então O primeiro escolhido foi esse tênis, gente, branco Tá muito em alta E ele é da Visano Tem lá na Pernambucanas Olha, eu não lembro se é 109 ou 119 Mas eu apaixonei Já usei Ai, gente, é meu assim... Ai, meu xodó, assim, sabe? Quer dizer, acho que todos esses aqui são meus xodós E tem esse sapato aqui que também está super em alta, gente Ele é um sapatinho invernizado E ele também é da Visano E eu também acho que está entre 109 e 119 Estão mais ou menos no mesmo preço Também escolhi esse tênisinho E ele é da Moleca Adorei porque é muito perfeito pro verão Porque, ó, aí o seu pé pode respirar Ele é muito confortável Eu já usei também pra ir pra escola Todos esses aqui dá pra você sair e ir pra escola também, né, gente? E outro que eu me apaixonei Que é da marca da Pernambucanas É exclusivo da Pernambucanas Foi esse par de sandálias E parece que ele é muito alto, assim Mas como tem essa meia pata, gente Ficou perfeito Era meu sonho ter uma dessa Então, muito obrigada, Pernambucanas Adorei, tá? Gente, esse aqui era um pouquinho mais baratinho Não sei No máximo até 99 reais Não lembro Aí, de bolsa Eu comprei essa Gente, super fashion Olha por dentro Ela é maravilhosa também Tem esse bolsinho aqui Tem um bolsinho pequenininho E outro bolsinho aqui E ela é de franjas Ela é pequena, sim Mas é um pequeno Confortável, né? Aí, com essas alças E daí, pra não machucar aqui Tem essa parte em couro Eu amei Eu não lembro o valor dessa bolsa, gente Mas é linda, né? Mas tem lá na Pernambucanas Caso vocês queiram Dão uma olhadinha lá, tá bom? E aí, tem as roupas Os looks que eu peguei, gente Bom, vou começar pelas saias A primeira saia que eu amei Eu usei ontem essa saia Muito linda Aqui em Curitiba Ontem fez frio E aí, eu usei com esse Com uma meia calça preta E usei com esse sapatinho Gente, ficou linda Aí, eu tive que usar uma blusinha de lãzinha Porque tava frio Em plena primavera Curitiba é assim mesmo E ela fica muito linda Ela é com as altas, sim E ela tem essa parte, assim Que é, sabe? Meio pra cima, assim Eu não sei dizer Não é reta, sabe? Vocês fiquem atentos Ao meu Instagram Porque eu vou postar looks do dia lá Se vocês quiserem também Um vídeo de looks Com essas peças Eu posso fazer pra vocês E também eu sempre posto Os meus looks no Snap Tanto o Instagram quanto o Snap São rosas chicletas Com TS no final, tá? Gente, tem essa saia Que é super linda Ela você amarra também Com as altas Você amarra na tua cintura E fica mais ou menos assim, ó Linda, maravilhosa Acompanha o Instagram e o Snap Pra verem Porque eu já postei por lá Na realidade Assim que eu comprei E fica muito mais linda Vocês verem No corpo Óbvio, né? Mas olha que linda, gente Super baratinha, assim Eu não lembro o preço Mas ou foi R$39,90 Ou R$49,90 Ou R$59,90 Não passa disso, sabe? Eu amei as duas E tem essa outra saia comprida Essa aqui eu vou ter que apertar As duas são tamanho P Quer dizer, as três Essa também Só que essa ficou grande Aqui em cima, sabe? E aí Ela é comprida Só Que ela também É aqui, ó É aberta aqui na frente, sabe? E daí essa parte Fica assim É... A canela aparecendo Ai, eu achei super diferente Super linda Eu tenho essas saias compridas, gente Só que toda comprida E esse detalhe aqui, ó Fez toda a diferença Eu fico imaginando usar Com essa sandália aqui Meu Deus Que coisa mais linda E aí Eu comprei esta blusinha Super linda Olha Que eu posso usar Com qualquer uma das saias Muito bonita Comprei este croppet Lindo Tamanho P A blusinha também é tamanho P A blusinha é mais larguinha Esse aqui, gente Ele é mais... Ai, ele é mais certinho Assim no corpo, sabe? Amei Gente, escolhi também Eu falo comprei Mas é presente da Pernambucanas, né? Então eu comprei esta blusa Que ela é de alcinha assim, ó E fica com o ombrinho assim Ai, linda Adorei também E por fim Eu comprei este maiô Gente, olha a estampa Desse maiô Tinha uma outra blogueira A Rafa Ronconi E ela me mostrou E eu achei lindo Olha, gente Essas conchas Ai, eu babei E daí as costas São bem cavadas E eu vou usar como maiô Eu vou usar como bode Eu vou arrasar nesse verão Com a coleção da Pernambucanas Gente, me surpreendi muito Com a coleção da Pernambucanas E quero ir mais vezes lá Então me chame Pernambucanas Toda vez que vocês quiserem Porque eu quero mudar Todo o meu guarda-roupa Tá bom? Se você gosta de vídeo de comprinhas Clique em gostei Se vocês quiserem ver o vídeo look Também Mostrando os looks No meu corpo Então Por gentileza Clique em gostei E comente aqui embaixo Inscreva-se no meu canal E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau